Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pra ninguém, eu peço esporte e desvantagem Sua ilude o personagem, eu a viagem e a partida Eu vou fazer pela metade, o gado de lhes aposagem Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar É bem compromisso, não é praxe, se parte que esqueci Com a fulsa do praxe, pra prazer e prazer, a cidadona susi Susi, é bem compromisso, não é praxe, se parte que esqueci Com a fulsa do rádio, favela do camão, a vida é doida susi Susi O dia que então reflete a experiência que pode usar, veja voado Longe das crianças, nem pessoas acham, dentro do copão na quadra Com ruim, mas o nação é o puato rolado Os cabeiro, lixeiro, tepado e supeco, te amantoalha Te abraçai, te jogar no inferno, com os tempos revolteu Em várias áreas, M.H.s, praia, da ponte, camão e piranha Jona Leste, Oeste, Jaraguá e Tavos O que eu tive no fim, o crime devolvido Se acionado, ativa mais de mil utilidades A alternativa é o sim, vocês sabem, diz a chuta é verdade Vai na fé, toma sorte, me mandou uma cita Foi descansando, o revolta não se fala O relógio, sem banca, sozinho O tipo Zé Convique, até da pista de domingo, tava aí Se arrependeu e paga, nem data de vagar Passasse uma semana, tudo começava No lugar que nasceu, a fama só aumentava Não era o palco escolar, mas era o cara e o plato O caminhão, a profissão não exige calma O crime é igual o rap, rap é nossa alma Tende-se no chão, abaste suas amas Porque rap é meu profissor, não é viagem Se parque de esquisito, é polícia modagem Favela do canal, além das obras, sou o seu O crime é compromisso, não é viagem Se parque de esquisito, é polícia modagem Favela do canal, além das obras, sou o seu O crime é igual a desfraia Polícia sai do pé, polícia sai do pé Polícia sai do pé, que eu vou dar um prega de pé Pega, paga, 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 paga Meu nome é do rap, eu não sei o que ele me deu Eu vou dar um bag, eu não sei o que ele me deu Eu vou dar um bag, eu não sei o que ele me deu Obrigado.